Riscos, desenhos, circulares, risquinhas, como vocês quiserem pedir, pode pegar um pincel e fazer bolinha para enfeitar, pode colorir o chocolate branco com o corante comestível, adequado para o chocolate e justamente fazer uso de pincel e fazer bolinha na casquinha já durinha para fazer a decoração. Então, vocês podem fazer isso usando chocolate só branco, pode usar ele branco para melar, depois que tiver durinho, colore ele, pegue um pincelzinho, alguma coisa desse tipo, mergulha no colorido e sai pintando ele todinho. Vai usando a criatividade, vai... Isso aí vocês podem usar na festinha de aniversário de vocês, tanto deixar já pronto para quem for chegando já e saboreando. Pode usar outros recheios, como seja o sorvete, por exemplo, que derrete e aí já não se esquece muito. Para o convidado de vocês também na festinha fazer e se divertir lá, como vocês estão fazendo agora e assim vai. Certo? Então, então, só falta criatividade, né? Solta a criatividade. Isso, exatamente. Cozinha é isso, né? Criatividade. Aí vocês começam já de agora. Criança criativa que eu sei. Então, vocês já começam aí a treinar, aproveitar para ir botando em prática. Ó, gente, chocolate derretido, certo? Eu vou colocar... Mergulha aí. Olha aí ao vivo no Face. Como é que é ao vivo, hein? Então é Festival Bastro Shopping Recife. Venha, curte o nosso festival para o dia 25 de fevereiro. Isso. Pronto. Mas já pode botar aqui. O nosso viajou o espaço gastronômico, Pernambuco, Bom de Mesa. Mergulha mais. Temos a chefe Ana Carolina. E os ministérios todos... Então, vocês já podem botar aqui.